Eu quero uma mulher que seja diferente de todas que eu já tive, de todas que eu já tive. Eu quero uma mulher que seja minha amiga, amante, confidente, a cúmplice de tudo, que eu fizer a mais, no corpo tenha o som, no coração, no corpo, até o corpo de som, nas formas de maçãs, na vida transparência, na mergância boa, mágico facinho, em que eu já tive. Amém. 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 Amém.